E agora tem a primeira parte da conversa super bacana que eu tive com o maranhense bicampeão mundial de xadrez Rafael Leitão tem tanta história para se destacar que olha, foi até difícil resumir em duas partes É hora então do quadro Merenda GL Nosso papo hoje é com o maranhense que deu ao Brasil um título inédito em uma das modalidades mais respeitadas do mundo Um feito que ele alcançou aos 11 anos de idade e que até hoje nenhum brasileiro conseguiu repetir Um brasileiro de 11 anos conquista o título de campeão mundial de xadrez A gente está falando, olha só, de Rafael Leitão Rafael, que alegria e que honra te receber hoje aqui no Merenda, viu? Ah, eu que agradeço o convite, falar sobre xadrez é sempre um prazer para mim Então vamos falar bastante de xadrez, vamos merendar? Vamos Rafael, aqui para começar a fazer a história no Merenda, coloca aqui para a gente passar Nosso ponto de partida não tem como ser diferente, né? Teu pai que te apresenta o xadrez e vira paixão e te apresenta cedo, né? É, eu aprendi com 6 anos e eu ainda sou de uma geração do xadrez brasileiro que aprende o xadrez na família Se você pegar, nós temos 15 grandes mestres no Brasil, né? Que é o título máximo no xadrez Praticamente todos aprenderam porque alguém da família ensinou Agora, felizmente, eu vejo muitas crianças aprendendo xadrez nas escolas Ou em projetos sociais, então isso está mudando Já tem pessoas que aprendem o xadrez não apenas no seio familiar Mas no meu caso foi isso, meu pai me ensinou, ensinou os meus irmãos Já tinha aquela competição em casa, depois nos gêmeos e tudo E aí eu já comecei a jogar e não parei mais Muito cedo também, tu te tornas campeão mundial, primeiro brasileiro a conquistar um título de xadrez mundial Tu tinhas noção naquela época do que tu estavas alcançando? Não, eu vou ser bem sincero, assim, quando terminou a minha partida, eu me lembro exatamente Eu não senti nada, assim, eu terminou a minha partida, eu fiquei, não, parecia que estava normal Só que quando eu olhei para o lado, a gente jogava numa arquibancada, assim, era um ginásio A gente jogava num ginásio e tinha arquibancada E aí eu vi o meu pai correndo, né, esbaforido ali para falar comigo E aí que eu fui, aí que caiu a ficha, acabou o torneio, eu ganhei mesmo, né Quando eu ganhei o segundo título mundial, isso eu já tinha 16 anos Aí já foi diferente, já tinha acontecido muita coisa na minha vida E eu já achava, sinceramente, que não seria possível ganhar mais um título mundial E aí foi uma, aí eu senti uma adrenalina diferente e tudo, mas com 11 anos, eu só queria saber se eu ia jogar videogame depois Era só uma brincadeira de criança Exatamente, era mais uma brincadeira do que outra coisa Muito orgulho por causa de um título inédito para o Brasil E me sinto muito bem chegando em casa depois de dias de cansaço Tu falas do xadrez com muita paixão, sempre foi uma paixão? Sempre, sempre gostei de jogar xadrez Quando eu jogo uma partida de xadrez, parece que minha vida está ali Então eu não sinto fome, nem sede, nada, assim Eu só mesmo me preocupo em encontrar a melhor jogada e viver aquele momento Então é uma atividade que me absorve muito Até hoje, quando eu jogo competição de brincadeira na internet Às vezes eu faço, faço transmissão e tudo É uma adrenalina, assim, né? Parece que sua vida inteira está ali Pode estar tendo um terremoto, tocar alarme de incêndio, tudo Que você, não, não vou sair daqui até terminar essa partida Não importa, então é mais ou menos isso Eu vou até contar uma história Que uma vez eu estava jogando um torneio Estava transmitindo online e aí tocou o alarme de incêndio Realmente tocou o alarme de incêndio do prédio Só que eu falei, ah, não pode ser, isso deve ter sido um erro Eu vou continuar jogando, eu estava só em casa mesmo Eu falei, eu vou continuar jogando aqui a minha partida E tudo, e aí o pessoal falou, não, sai daí, vai embora Falei, não, mas essa partida aqui, como eu vou perder essa partida aqui, não posso, né? Mas eu joguei a partida até o final e depois fui embora E foi incêndio mesmo ou era só treinamento? Não, foi só um erro, apertaram o botão errado lá, acho que vai acontecer Olha a conversa que está boa demais, mas aqui tem que merenda, viu? A merenda aqui é de verdade Vamos lá O xadrez da tua época, tu falaste que ele era um xadrez de forma E a gente percebe hoje um movimento diferente do xadrez, né? O xadrez, ele vem inclusive aí para o eSports, vem muito forte E se projeta aí de uma forma muito forte num novo cenário Exatamente, o xadrez se adaptou muito bem a essa onda de internet, esportes, essas coisas Porque a gente tem transmissões ao vivo dos principais torneios Nós temos muitos streamers de xadrez agora Eu mesmo, uma vez por semana, vou lá no meu canal e faço transmissão de um torneio E aí é uma coisa completamente diferente É uma das melhores partidas da história do xadrez Espero que você se divirta com ela Vamos desvendar o mistério Eu sinto uma emoção, por exemplo, jogando online que eu nunca senti na minha vida Porque no xadrez você não pode falar nada Você joga, você ganha o mundial e fica aqui quietinho Partida presencial É, você ganha uma partida e dá vontade de falar Caramba, que lance espetacular que eu joguei Sensacional E não pode Mas quando você está jogando online, é uma coisa só sua Seu adversário não está vendo, não tem Aí você é extravado, você ganha e fala Ah, joguei muito bem Ou o contrário também Quando você perde, você fica louco ali Faz jogada assim inacreditável Não é possível, eu tenho que parar com isso Depois que termina a partida, a gente vai analisar E a outra coisa, você joga com torcida Porque às vezes você tem uma transmissão Eu já fiz transmissão com mais de mil pessoas olhando Assim, você está jogando e tem mil pessoas olhando Isso é incrível Nunca pude imaginar que eu ia jogar uma partida de xadrez E teria uma torcida vibrando E aí quando você ganha a partida, você vê todo mundo vibrando Olha a mesma coisa quando você perde Parece que está todo mundo sofrendo junto com você Então é sensacional essa nova onda do xadrez Estou gostando demais E também proporcionou com que as pessoas tivessem Desfrutassem do xadrez sem precisar sair de casa Olhando os comentários Aprendendo a jogar xadrez aí no computador Desmistificou esse negócio de que jogar xadrez é difícil Então isso aproximou um público novo para o xadrez E aí realmente essa onda está muito divertida E dá para separar praticamente o xadrez antes e depois dessa onda Eu sou muito fã dessa nova versão Assim, digamos, no xadrez O papo está bom demais Mas infelizmente, por conta do nosso tempo A gente vai dar uma paradinha no nosso merenda hoje Mas sábado que vem a gente continua a nossa conversa aqui, né, Rafael? Combinado Até lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí